Você tá procurando uma host de qualidade e confiabilidade? Passa no primeiro link na descrição A Multihost tem o que você precisa Eu utilizo e aprovo Multihost, primeiro link na descrição Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal pra vocês E acabou de sair a conexão Z8 Eu tava no PC aqui Eu disse, cara, eu vou assistir E já vou fazer um vídeo aqui comentando Então, vamos que vamos Vamos comentar esse vídeo aqui da atualização Smilgate time Olá pessoal, eu sou a Gemi Ariel E está no ar a conexão Z8 Da primeira atualização do mês de agosto Como vocês sabem Este mês temos a Desert Eagle Eldorado VIP A pré-venda já está no ar E quer saber mais informações? Lê a descrição desse vídeo e você encontrará Tudo sobre a pré-venda Antes de começar, né? Antes de começar não Já a primeira intervenção Amanhã eu vou fazer uma live Amanhã de sábado Vou fazer uma live Sorteando uma Desert Eagle Eldorado Ao vivo, galera Vai ter código de ZP E vai ter código de arma de 14 dias Então, não perde Amanhã Já ativa o sininho aí Pra você não perder o horário Eu não sei ainda bem Então ativa o sino Assim que eu começar a live Você já tá na live Já pra ganhar essa Desert Principalmente você que não consegue comprar Beleza? E quem quer comprar Compra na Mult aí Bora que bora Porque a gente vai jogar, hein? Junto Vamos continuar Agora Vamos às novidades do mês de agosto Tem modo novo chegando É o Resgate Confere comigo O foco deste modo É o Senhor K O time Bele tem que fazer de tudo Para eliminá-lo E depois fugir Enquanto que o GR Tem que fazer de tudo Para protegê-lo Se esta missão falhar Então o que resta fazer É eliminar todos os Bele Antes que eles fujam Esse aqui eu achei da hora É como se fosse um modo com refém Entendeu? É como se fosse um modo com refém Você tem que resgatar o cara lá E depois levar ele embora E o time tem que intervir É um modo diferente O Crossfire tá precisando disso Entendeu? Tá precisando de dar uma diferenciada E acertar Em um modo interessante Para que a galera realmente jogue Não só chegue vários modos O jogo fique grande E a galera não jogue Mas espero que pegue Né? Esse modo aí Achei interessante Não fica de fora Tem mapa novo pra ele É o Moscou Vamos assistir ao gameplay Vem enfrentar a facção inimiga Neste labirinto de gelo Só não se esqueça de levar o casaco E na primeira atualização de agosto Esse mapa eu não conheço Nunca vi em outro Crossfire Eu não posso opinar Mas aparentemente parece ser legal Você consegue destruir o gelo ali Consegue subir Pescar alguém Não sei Isso aí a gente só vai saber Quando tiver Quando tiver a atualização Que vai ser dia 9 E a gente já testar isso aí Pra ver se é bom Começa a temporada 2017B Ela vem com algumas mudanças Dá uma olhadinha Mapas diferentes Para o modo procurar e destruir E pouca gente Pouca gente tá jogando ele E eu achei interessante isso aí Tirou o castelo Tirou Castelo já tá há muito tempo Tava na hora de sair E tirou o salvador Que quase ninguém gosta daquele mapa Beleza Show de bola Gostei desses 5 mapas Ficou muito top Cara Gostei Vamos continuar Já no confronto de equipes Teremos Navio 2.0 Favela Museu Aquário E armazém Esses outros 4 Esses outros mapas aí Eu nem Eu nem opino Porque eu nem jogo Confronto entre equipes De ranked Pouca gente joga A galera joga só pra pegar Os elos né Que são mais fáceis Porque não é competitivo Então eu nem fiz Minha MD10 Nem confronto Nem cada um por si E como vocês já puderam notar Nesta temporada Não teremos o modo Cada um por si Foi o que eu imaginei Quase ninguém joga Cara Isso aí Daqui a uns dias Também provavelmente O confronto entre equipes Vai acabar saindo Porque a competitividade Tá realmente no PD Então Beleza Menos esse modo Ninguém joga mesmo Só servia pra galera Ganhar um elo Entendeu Ganhar arma Ficar entre os 100 Caralho Que insígnia top Cara Gostei Ficou bonitona Se você achou difícil Chegar no diamante Se prepara Para este novo desafio E com essa atualização Tem armas novas Sobre a nova temporada Top 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 Todas as novidades Excelente Gostei Mercado negro de ZP E nos cupons Vamos dar uma olhadinha Para o mercado negro de ZP Teremos Caixa ouro 3 Com as armas AN94 ouro Kak Chin So Ultimate Gold E machete E machete Dessas 3 aí Eu acho que só a AN40 Sei lá 94 Sei lá qual o número Dessa arma Só ela que não é boa Machete é bom E a Chin So Todo mundo sabe Que eu sou apaixonado Por essa arma Sou doido para ganhar na minha conta E não tenho E temos também a caixa Zephyro Com as armas APR338 Zephyro MP5K A4 Zephyro Python Zephyro Dessas 3 A melhorzinha É essa Python Essa família Zephyro Tá muito feia Tá muito As armas Estão muito ruins Na minha opinião Essa Python É uma arma boa Só que o dano dela É baixo Mas ela é on hit kill Então Pode ser que Que seja uma boa pedida Essa Python E para as armas de cupom Temos a RPK Rússia Ô louco Apareceu a Rubro Ela disse RPK Rússia Eu acho que foi Um equívoco Ela disse RPK Rússia Mas é Águia Rubro Que é uma arma bem antiga Eu acho que também Ninguém tem interesse Ah E antes que eu me esqueça A opção Guerra do Clã Está sendo fechada Fique de olho Porque Essa Guerra do Clã Também Ninguém nunca fez isso Principalmente agora Que os betas Estão falidos Depois que saiu A página do Clã Lá Não tem mais competitividade Por isso que está Todo mundo na Ranked Eu acho que seria Uma boa Z8 Games Trazer de volta A página de Clãs Aí sim Os betas Iam voltar pesadão Bora Neste mês Temos muitas novidades Começando por este vídeo Visite a nossa página No Facebook Procure pelo post Do Conexão Z8 Compartilhe E comente O que você mais gostou Dessa atualização E concorra A caixas grátis Bom gente Mais uma novidade Isso aí Você compartilha Lá na Z8 E ganha a caixa Isso aí é interessante Para quem não pode Comprar É uma boa Então é isso aí galera Espero que vocês Tenham gostado do vídeo O que vocês acharam Da atualização A parte que eu mais gostei Foram os mapas E a nova Insígnia Que é a Insígnia Mestre Que está muito top Então é nós Tamo junto Não esquece de deixar Aquele seu like Valeu Fui E aí